Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá que mostrar perseverança e desacelerar para se livrar de uma obrigação. Evite discussões fortes. Elas drenam sua energia e você se sairá melhor. Medite para recarregar as baterias. Você estará disposto a colaborar construtivamente pelo prazer de se sentir útil. Faria bem a você relaxar e ouvir mais suas necessidades básicas, sem um mau lugar de orgulho. Você deveria dormir mais. Reserve um tempo para pensar cuidadosamente sobre todos os aspectos antes de tomar qualquer decisão final hoje. O esforço tira isso de você e você pode sentir. O cansaço é real. Você está usando suas reservas. É hora de descansar. Humor Você não pode mudar certas situações radicalmente. Leva tempo. Vá com calma. Evite situações complicadas. A melhor maneira de fazer isso é evitar polêmicas. Haverá muitas coisas ao seu redor. Tenha cuidado para não exagerar em vão. Você precisa se concentrar e agir. Amor Você será mais intuitivo e isso permitirá que você limite melhor os desejos de seu parceiro. Agora é a sua vez de entrar e dizer tudo o que pensa com total liberdade. Seu pensamento rápido não permitirá que você cometa um erro. Existem algumas tentações que você não deve subestimar. Concentre-se em suas reais necessidades emocionais. Uma discussão com um amigo ou um estranho pode aborrecê-lo consideravelmente. Você está certo em tentar entender melhor seus sentimentos. Isso ajustará seu comportamento emocional no futuro. Dinheiro O ambiente na esfera econômica é elétrico. Mantenha-se focado em seus objetivos. Será a única saída. Após um esforço, você fará um contato que será muito produtivo. A consciência de suas habilidades o levará a reorganizar seus planos da maneira certa. Trabalho Um tumulto febre o reino ao seu redor hoje. Você terá que se isolar para manter sua eficácia. Você será habilidoso e eficaz para terminar seu trabalho. Não ignore os detalhes. As oportunidades estão ao seu alcance. Seja flexível e generoso para empelhar as probabilidades a seu favor. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.